A CIDADE NO BRASIL Entrando, entrando Olha a cabeça ai, amigo A CIDADE NO BRASIL Correu, correu Correu, correu para a direita Pisa no ombro Caralho Pode ir Agora você desce o fogo ai Pode pisar no ombro se quiser Quer subir vai Não, 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 aqui não Pode pisar no ombro se quiser É Pai 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 Vamos lá. No, God! No, God, please, no! 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 No, God! No! Corre até lá na parede É isso Aí você pega na sua mão dominante É isso É isso É isso Me ajuda aqui a resgatar um Me ajuda aqui Eu vou lhe puxar aí Fica vigiando aqui a reta Eu não estou sentindo não viu Vai que eu curo o inimigo Muita Aí Cadê o sofá? Não estou sem parte Só tira aí Tem dois ali Tem dois ali lá Eu não consigo te ajudar porque eu estou culpado de carro Tem um hidrante amarelo aqui para baixo Hidrante amarelo aqui para baixo Tira 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 mais ele não sai da frente tinha até um dedo ali ainda não sai da frente ele não sai da frente ele não sai da frente o melhor o mesmo relativo estando quase ele não sai da frente Acabou os bolinhos Mas eu estou escutando Olha o barulhão aqui Não dá para escutar não Acabou os bolinhos